Música O estado do Rio é o segundo do país que mais encarcera adolescentes. A escuta temática da Comissão Especial da Juventude foi sobre violência. Dados do IBGE de 2017 apontam que os homicídios de jovens mais que dobram se comparados os praticados contra brancos e negros. A taxa de homicídio entre jovens brancos entre 15 e 19 anos é de 50 para cada 100 mil habitantes. Nos jovens negros, o índice é de 150 para cada 100 mil habitantes. Na faixa etária, entre 20 e 24 anos, esses índices aumentam ainda mais. Os homicídios de jovens brancos são de 60 para cada 100 mil habitantes. Já o de negros é de 240 para cada 100 mil habitantes. O racismo é muito estrutural na nossa sociedade. E você percebe isso nitidamente quando você vai destrinchar os dados de homicídio, as taxas de homicídio e violência por cor e raça. E aí você tem, por exemplo, a taxa de jovens de 9 a 14 anos. Nessa faixa de idade, que é a entrada do adolescente na fase da adolescência, o número de homicídios para jovens negros é muito maior do que para jovens brancos. Chega a ser assustador. E quando você chega, por exemplo, na faixa de 24 anos, isso fica ainda mais gritante, porque a taxa de jovens negros mortos passa de 200% por 100 mil habitantes, enquanto a de jovens brancos chega a mais ou menos 60 mil. 60% por 100 mil habitantes, o que já é assustador, 60% por 100 mil habitantes. Mas para taxas de negros isso não existe em nenhum lugar do mundo. Para o defensor público, Rodrigo Azambuja, é necessário rever políticas de encarceramento, combater a evasão escolar e controlar as armas para mudar essa realidade. A gente vê que um dos marcadores comuns desses jovens que são vítimas de homicídio estão ausentes da escola. Então a gente acredita que políticas que facilitam o acesso e a permanência deles na escola e a busca daqueles que já estão fora para estarem no espaço escolar é muito importante. E aí por múltiplos fatores, mas a gente também acredita que ele estando em um ambiente escolar conseguindo se comunicar sem violência, ele vai reproduzir menos violência e vai ter chances maiores de não ser vítima dessa violência letal. Todas as informações apresentadas pelos especialistas nas escutas temáticas vão fazer parte de um relatório da Comissão Especial de Juventude, sugerindo políticas públicas. Eu acho que o que está colocado hoje aqui é a necessidade de a gente fortalecer o debate que valoriza a vida, mas fortalecer os equipamentos do Estado que previnem, que disputam essa juventude. Então a gente já tem uma rede de escolas públicas estaduais espalhadas pelo Estado inteiro. A nossa rede é uma das maiores do Brasil, até da América Latina. Essa rede precisa ser explorada, ela precisa ser aproveitada pelo poder público, não só como espaço ali da escola, mas muitas vezes porque aquele é o único equipamento do Estado naquela região. Em favelas é muito comum. Você não tem uma outra estrutura do Estado, as pessoas não conhecem, as pessoas não conhecem uma defensoria pública, um ministério público, um ministério do trabalho, não conhecem os órgãos do Estado, porque tem um afastamento geográfico, mas é sobretudo um afastamento social. Então quando você tem um equipamento como a escola, como eu falei, muitas vezes é um dos únicos equipamentos ali, esse equipamento precisa ser aproveitado, ele precisa ser o vetor do Estado naquele lugar.